Queira Deus que se possa imprimir com a luz. Em 29 de fevereiro de 1804, em Nice, França, nasce Antoine Hercule Romuald Florence. A escolaridade básica europeia, um atlas, os romances e seus estudos autodidatas fizeram com que o jovem Florence, aos 14 anos, começasse a sonhar com máquinas hidráulicas, viagens e aventuras marítimas. Foi o espírito de aventura que trouxe Florence para o Brasil. Não havia um ponto do globo onde eu não pretendesse ir algum dia. O Mediterrâneo me parecia muito pequeno e eu apenas pretendia percorrê-lo como se percorre um lago do país antes de o deixar. Ele foi convidado por um conhecido para vir para a América do Sul. Bom, não precisa dizer, ele acompanhou esse conhecido e veio para a América do Sul. Navegaram 45 dias num barco, a vela, e chegaram no Rio de Janeiro. Aí, isso no Rio de Janeiro era 1824, a chegada dele, ele estava com 20 anos. Bom, o Hércules ficou abismado com o que ele via, porque o Rio de Janeiro tinha escravos pela rua, quer dizer, era um universo totalmente diferente daquilo que ele estava acostumado, viver em Mônaco, em Nice, enfim, uma vida europeia de classe média. O navegador que o trouxe para o Brasil, ele conseguiu que o Hércules arrumasse um emprego numa loja de franceses. E aí o Hércules começou a trabalhar, depois passou a trabalhar numa livraria, e depois soube que a Embaixada Russa estava procurando um desenhista que acompanhasse a expedição Langsdorf pelo interior do Brasil. Ele foi lá e se candidatou ao cargo de desenhista e conseguiu ser o segundo desenhista. Aí ele acompanhou a expedição Langsdorf e foi onde ele criou o diário dele, dessa expedição, e uma série de desenhos muito representativos do Brasil daquela época. A expedição Langsdorf começou pelo rio Tietê, percorrendo mais de 15 rios em cerca de 4 anos. Florence se encantou com a rica natureza do Brasil. Estava presente ali o desejo de fixar com exatidão as características das paisagens, pessoas, animais, objetos, árvores, e descrevendo suas emoções diante da maravilha das paisagens, sente-se incapaz de comunicar tanta beleza. Sei que não passo de um escrevinhador sem letras, cujos escritos não hão de ver a luz da publicidade, mas se a natureza tudo me negou, Por que me concedeu o dom de sentir com tanta força? As imagens ficavam impregnadas em suas retinas, em sua memória. Terminada a expedição, Florence recebeu o convite de Francisco Álvares Machado e Vasconcelos para visitar a vila de São Carlos, atual Campinas, e foi onde Florence ficou morando após se casar em 1830 com Maria Angélica de Vasconcelos, filha de Álvares Machado. Também em 1830, Florence inventou a poligrafia e a impressão poligráfica, devido às dificuldades que ele teve em publicar uma pesquisa sobre seu outro invento, a zoofonia. A zoofonia surgiu durante a expedição. Ele, como tinha conhecimentos de música, ele ficou interessado, encantado com as vozes, tanto dos animais quanto das aves, os cantos dos pássaros. E ele, então, anotou em notas musicais, ele fez um esquema de nota musical para fazer todos os sons emitidos pelos animais. A poligrafia era um sistema diferente de impressão, que não precisasse das tradicionais máquinas impressoras. Eram pranchas de madeiras embebidas em tinta capazes de imprimir. A poligrafia era uma espécie de xerox. Hoje, se a gente pensar bem, seria o xerox da época. Ao tentar aperfeiçoar a poligrafia para torná-la mais eficaz, Florence teve a ideia de imprimir pela luz, chegando a experiências com a câmara escura. Ele estava em Campinas, que é considerado, inclusive, o dia da fotografia, que é o 15 de agosto. Ele estava escrito no diário dele, que ele estava andando na varanda da fazenda, e nisso veio a ideia dele que se poderia imprimir através da luz, fazer as imagens pela luz. Ele simplesmente se perguntou se não haveria um meio mais fácil de se fazer as imagens mais rápidas. Então, eu acho que isso já era, assim, uma sementinha ali de alguma coisa que ele estaria pensando durante a expedição. depois, então, ele viu que a luz desbotava peças de tecidos que estavam expostas nas portas das lojas. Antigamente, eles colocavam vários tecidos e que a luz, então, tinha uma força muito grande porque desbotava os tecidos. Ali, ele começou também a pensar de uma forma que poderia usar aquela luz para imprimir alguma coisa. Neste ano de 1832, no dia 15 de agosto, estando a passear na minha varanda, vem-me a ideia de que talvez se possam fixar as imagens na câmara escura, por meio de um corpo que mude de cor pela ação da luz. Esta ideia é minha, porque o menor indício nunca antes tocou o meu espírito. Passo a passo do processo de descoberta eram anotados minuciosamente. Florence acreditava que chegaria à impressão pela ação da luz, o que realmente conseguiu. Tateou durante um certo tempo antes de resolver a última dificuldade, tornar as imagens permanentes, o que conseguiu em 8 de abril de 1833, utilizando, na falta de outro material, urina. E essas experiências dele, hoje, são consideradas como pioneiras da fotografia, mas como uma experiência isolada. Ele fez o negativo. Quando ele imprimiu a imagem pela luz, na câmara escura e tudo mais, ele partiu do negativo. Ele não percebeu. Só na hora que ele viu que aquilo que era branco estava preto e o que era preto estava branco. Em janeiro de 1834, Hércules batizou sua invenção de fotografi. Foto, do grego, quer dizer luz. Grafi, do grego, significa escrita. Portanto, fotografia é desenhar com a luz ou escrita da luz. Florence foi o primeiro a criar e a empregar este nome. Na Europa, os historiadores de fotografia datam de maio de 1816 as primeiras imagens obtidas por Nipsey, mas elas não se conservavam. Os trabalhos de Nipsey permaneceram secretos até Daguerre aperfeiçoá-los em 1829. Dez anos depois, foi lançado o processo chamado Daguerreótipo, que consistia numa placa metálica com alguns produtos químicos. Ela aderia às imagens. Em 7 de janeiro de 1839, é anunciada a descoberta desse processo na Academia de Ciências de Paris, sendo então patenteado por Daguerre, que foi reconhecido como o inventor oficial da fotografia. Quando Hércules Florence soube que seu conterrâneo Daguerre havia criado o processo de reprodução Daguerre e otipia e chegava primeiro ao reconhecimento público, ele ficou desolado e desistiu de aperfeiçoar seu invento. Preferiu não dar continuidade ao assunto, desejando que outros inventos ainda fossem reconhecidos como a poligrafia e o papel inimitável. Para esse desejo, não houve resposta. Todos esses trabalhos, ele não conseguiu. Ele fez para ele, mas ele não conseguiu fazer a coisa que fosse aceita. Ele correu seca e meca. Tem milhares de cartas deles, para esse, para aquele, para o cônsul, para ele, em todos os lugares na Europa, aqui, e não conseguiu. Meus descobrimentos estão comigo, sepultados na sombra. Meus talentos, minhas vigílias, meus pesares, minhas privações, são estéreis para os outros. Estou certo de que, se estivesse em Paris, um único de meus descobrimentos poderia, talvez, suavizar minha sorte, ser útil à sociedade? Lá, talvez não me faltassem pessoas que me ouviriam, me adivinhariam e me protegeriam. Estou certo de que o público, o verdadeiro protetor dos talentos, me compensaria de meus sacrifícios. Aqui, porém, ninguém vejo a quem possa comunicar minhas ideias. Em fevereiro de 1850, a mais cruel das dificuldades, abateu Hércules. A morte de sua esposa, Maria Angélica, deixando treze filhos. Na década de 1850, grande número de pessoas da Europa vieram para Campinas. Dentre elas, está a família de George Krug, alemães de Cassel. Hércules se envolveu com uma jovem da família Krug, a Carolina Krug. Quatro, cinco anos depois de viúvo, ele se casou, então, com a Carolina Krug. Casaram-se em 4 de janeiro de 1854, exatamente na mesma data, 24 anos depois de seu casamento com Maria Angélica. A Carolina foi uma das primeiras educadoras de Campinas. Eles resolveram criar um colégio, e esse colégio se chamou Colégio Florencio. Foi um colégio muito famoso, excelente colégio, assim, os professores eram pessoas ultra, ultra capacitadas, muitos vinham da Europa, porque tinha francês, alemão, tudo mais. E, depois, com a febre amarela, que graçou aqui em Campinas, eles foram para Jundiaí. E lá de Jundiaí, depois, o colégio acabou, fechava o tal, morreu lá, não teve mais o colégio. Carolina era uma mãe dedicada. Tiveram sete filhos, e Florencio não tinha coragem de abandoná-los para tentar algum reconhecimento de seus inventos fora do país. Inventou a pulvografia, a impressão através de pós químicos incrustados à quente. E, depois, a estéreo-pintura, ou pintura solar, que acrescentava relevos às aquarelas. Um dia, folheando uma revista em 1859, descobriu a invenção de um novo sistema de impressão em Paris, a neografia. Nada mais era do que sua poligrafia inventada ponto a ponto, 30 anos mais tarde. Como o caso da fotografia, sua invenção, mais uma vez, lhe era roubada. Mesmo com uma vida repleta de descobertas e genialidade, Florencio não teve seu merecido reconhecimento na época. Faleceu em 28 de março de 1879 aos 75 anos de idade na cidade de Campinas, permanecendo no anonimato por cerca de 140 anos. O fotógrafo, pesquisador, historiador e professor brasileiro Borges Kossoy foi quem conseguiu finalmente a confirmação dos processos utilizados por Florence através das experiências fotoquímicas fielmente repetidas em 1976 pelo Rochester Institute of Technology de Nova York. Hoje, toda a comunidade internacional reconhece a importância de Hércules na história da fotografia. Num dia muito próximo, partirei para uma ilha deserta qualquer onde a natureza será minha única mestra. Aprenderei sua linguagem e a farei cantar. Contarei toda a sua beleza para o resto do universo. E assim fez Hércules Florence. Farás também belas descobertas como os homens dos quais o mundo admira o gênio, mas inventarás no deserto. Tuas descobertas morrerão como a flor que nasce e morre sem jamais ser vista por qualquer mortal. não te queixes, saiba somente depurar teu coração e terás teu lugar no meu universo. e terás teu lugar no meu universo. Legenda Adriana Zanotto